Se beber da minha cerveja, a bucetinha vai ter que me dar Se beber do meu whisky, a bucetinha vai ter que me dar Se beber do meu whisky, a bucetinha vai ter que me dar Empina a bunda, olha pra trás, diz que eu sou seu crediné É o baile da putaria, é o baile do sexo, sexo É o baile da putaria, é o baile do sexo, sexo Empina a bunda, olha pra trás, diz que eu sou seu crediné Toma, toma, toma safadado Toma, 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 toma Se fica aborraçando, toma, 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 toma Toma, toma, toma safadado Toma, 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 toma Se fica repolando, ganha 20 pirocada E o movimento que ela faz, deixa ela vir, taradão E o movimento que ela faz, deixa ela vir, taradão Tá de lança, de balinha, de um whisky no copo Que ela desce, xereca, desce, xereca Que ela desce, xereca, sobe, xereca Que isso, xereca Que ela desce, xereca, desce, xereca Que isso, xereca Que ela desce, xereca, sobe, xereca Que isso, xereca Esse é o chere, xere, 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 xere Jiga Jum Jiga Jum Ai 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 tem condições Jiga Jum Jiga Jum Obrigado